Trigueirinha Vem caminhar ao desafio, mas tomatinho, não me dês um passo maldade, deixai-lhe traçado, já traçou o meu destino. Bato o foado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração. Bato o foado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração. A tira-me uma cantiga de amor, diga-me coisas do foado, de uma cigana que amava, como eu gostava de ser amado. No trinar desta guitarra, tu é que fizeste a amarra que me prendeu, que triste o foado afinal, tu é que fizeste o mal, e quem o paga sou eu. Bato o foado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração. Bato o foado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração. Bato o foado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão, Trigueirinha, acerta-me, se tu bater do coração.